Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser um vídeo de meu material escolar de 2021 Pois é, eu pensei que nem ia gravar esse vídeo porque eu pensei que ia ser tudo igual de 2020 Mas até que teve algumas diferenças e então eu vou mostrar tudo pra vocês Se você gosta de vídeo de material escolar, que foi o primeiro vídeo que bombou aqui no meu canal Fiquei muito feliz quando aconteceu isso, que foi ano passado Enfim, se você gosta de vídeo de material escolar, deixa o like e se inscreve aqui no canal, tá bom? Eu acho que isso começa pela mochila, né? Que eu já perdi até o costume Porque antes eu treinava o vídeo de material escolar todos os dias em frente pro espelho Porque eu ficava tão animada, mas tão animada pra meu material escolar chegar Só que agora eu tô tipo... Mas enfim, ó gente, minha mochila é essa aqui Ela é muito linda, eu tenho ela desde o oitavo ano A minha intenção era trocar ela esse ano, só que eu não... Esse ano, né? Mas ano passado eu não usei Então vai continuar a mesma mochila Mas ela é incrível Essa é a minha mochila de 2021 Antes de mostrar o estojo, eu vou mostrar os meus materiais de resumo O que é que acontece? Eu tenho muito material escolar, muito mesmo Eu colecionava até ano passado, assim Então tenho o brush pen, essas coisas Só que esse ano eu não quero mais, tipo, levar pra escola tanta coisa e nem usar tanta coisa Porque, pra quem não sabe, eu vou fazer 16 anos, eu vou fazer 16 no dia 12 de abril E eu estou indo pro segundo ano do ensino médio O segundo ano do ensino médio eu acho que é muito cheio Não tem tempo pra você ficar decorando e conseguir absorver tudo que o professor tá falando Você pode até decorar enquanto ele tá falando Mas você não vai aprender nada Mas isso gasta um tempo absurdo Que eu podia estar estudando e realmente fazendo os deveres de casa Porque antes eu não fazia pra fazer resumo Então esse ano eu vou me focar em fazer o mais simples possível De forma organizada Mas não usando brush pen e essas coisas Mas eu vou mostrar algumas das que eu tenho E algumas outras materiais colares pra vocês Eu tenho essas brushes Eu tenho essas brushes pastéis Da Fabi Castela São assim, ó São boas, muito boas Eu recomendo pra quem quiser usar brush Mas são muito boas Eu também tenho da preta Essa aqui é a preta, eu comprei a parte Ela é muito boa também As pretas eu tenho essa daqui da Cis Ela é muito boa, durou muito E ela tem essa ponta de canetinha que eu uso até hoje Ela é incrível Quem quiser tá me mandando Eu tô aceitando Que eu amo essa caneta Tem essa daqui também da New Pen, olha Essa daqui ela esfarelou mais rápido Eu não gostei tanto dela Mas enfim E também tem essa daqui da Bismarck Essa também eu não gostei Mas tem a ponta de Fine Pen, assim Que eu gosto bastante A ideia dela também tem de duas outras cores Que é a rosa e a roxa Eu tenho essas canetinhas pastéis Marca-textos da Estabilo Eu deixo de reserva Porque eu prefiro os da Fabi Castel Que eu já já vou mostrar pra vocês Tem algumas dessas brushes aqui da Muppet Na real é um kit Eu não tô achando o resto Mas enfim Elas são muito boas também até E são muito, muito baratinhas Então quem gosta de brush pen Quem tá investindo Elas são boas, assim Não são incríveis Tipo, não dura tanto, assim Mas tipo Pro preço tá bom, sabe Eu tenho essas canetas também Elas são dessas coloridinhas, assim E elas têm aquela pontinha Agulha É Aí eu tenho essas cinco Essas canetas de ponta fina Da Fine Pen Essas eu acho que eu ainda vou usar Às vezes Eu não sei Elas são muito boas Essas daqui são das pastéis, ó Aí tem a rosa A roxa e a verde água Elas são de ponta fina A verde E tem a laranja Que eu não sei onde é que está Também esses dois que eu comprei ano passado Ele foi uns 40, 45 reais Que eu paguei E ele é todo pastelzinho Assim, da Academia, da Tilibra Tipo, estilo sem pen, sabe Limpinho Eu usei ele por um mês E depois eu larguei ele É porque chegou online, né Eu botei ele nos copos Copos, essas coisas Então eu não usei E eu não vou usar esse ano Porque eu quero Levar muito menos coisa pra escola Até porque Uma característica minha, gente Que pouca gente sabe Eu tenho TDAH Então eu sou muito distraída Então se eu levar muita caneta Eu fico Brisando Em vez de prestar atenção na aula Eu fico fazendo título Essas coisas Então Eu prefiro levar menos coisa Pra me distrair menos E aí Esse estojo vai ficar meio Assim, em reserva, né Mas vai que eu mudo de ideia E volto a Querer levar 200 canetas pra escola Nunca se sabe E o estojo que eu vou levar esse ano É esse estojo aqui, ó Super simples Que eu comprei Ele foi 10 reais Ele foi bem baratinho Na real foi 9,90 E ele é assim Eu queria um estojo Eu tenho um outro estojo Que é esse aqui, ó Que eu também tinha Ele em reserva Eu nunca usei ele Ele tá novo Só que ele não abre muito, sabe Por causa desse círculo Ele não abre muito E esse daqui ele abre bastante Porque eu gosto de achar as coisas rápido, né Ou ele abre Ele abre tudo Enfim Eu vou mostrar o que eu tenho aqui pra vocês Então, essas canetas aqui, ó Esses marca-textos Pastéis Da Faber Castel São os meus favoritos Eles são muito, muito, muito bons E eles não são caros Os 6 eu acho que eu paguei 20 reais Eu não achei caro Pra qualidade De durar muito Eu tenho esses há 2 anos E eles ainda não falharam Nem nada Então eles são muito, muito bons Eu recomendo demais Pra qualquer pessoa Não tem um verde Então, aí eu levo esse daqui Que eu comprei da CIS Lumine Ele é pastel também Eu faço color code Por mais que Por mais que as pessoas As pessoas olhem as coisas E falem Caraca, 200 marca-textos Pra que ela vai levar isso tudo É porque eu faço color code, gente E não é uma inutilidade de tempo Porque qualquer pessoa Minimamente organizada Usa 3 canetas Pra organizar o caneto, né Que é no caso Sei lá A vermelha, azul e preta No caso, em vez de eu usar A vermelha, azul e preta Eu vou usar só a preta Marca-texto Rapidinho Pra fazer o título Eu não vou mais fazer Lettion Essas coisas Porque eu acho que Demanda mais tempo Então eu só vou escrever Tipo, normal Com marca-texto E... Escrever com a caneta Esferográfica Eu mudei Antes eu usava Só as canetas Estabilo Ou usava caneta em gel Eu não vou usar mais Porque além de ser Um gasto muito maior As de Estabilo Que são muito mais baratas Que as de 10 em gel Porque as de 10 em gel É tipo 10 reais E dura Nem uma semana comigo Então as de Estabilo Elas demoram mais Se você escrever rápido Então a esferográfica É muito mais prática E muito mais barata Então eu optei Por só usar A caneta esferográfica E por isso Que eu não vou usar As de Estabilo coloridas Porque aí destoa O resto do texto Com o titulozinho E aí eu fico desmotivada Pra ler Sim, eu sei que é Tipo Super nada a ver Mas eu fico desmotivada Enfim Aí eu comprei as canetas esferográficas Da Bic Eu achei um absurdo Porque foi 21 conto 8 canetas Eu achei uma palhaçada Tinha um outro kit Tinha duas mais canetas E era mais barato Que era o das normais Assim Mas eu prefiro Essas branquinhas Porque elas pigmentam Muito mais Então Essas são as canetas Tem azul Roxa Preta Azul Vermelha Rosa Laranja E verde São essas canetas Pro meu color code E etc Aí Eu não levo lápis Pra escola Porque se eu levo lápis O estojo fica todo sujo Aí dá mó trabalho Eu prefiro lapiseira Aí eu levo um Que tem a ponta de lapiseira E esse aqui Que é um 2.0 Que é como se fosse um lápis Não é tão caro É tipo 2 reais Essa lapiseira Eu prefiro Porque suja bem menos Dá muito menos trabalho Aí não suja borracha Essas coisas Enfim Praticidade Aí esse daqui Esse rosinha Normal E esse aqui É o que eu optei por levar Eu tenho outras lapiseiras Vou mostrar pra vocês Eu tenho mais essas duas lapiseiras aqui Essa daqui Da Faber Castell E essa daqui Branquinha Da CIS Tecnocis Ela é muito linda Vai ser a próxima Que eu vou usar Depois dessa Mas eu optei por essa Porque essa daqui Tá mais usada Eu quero terminar logo com essa Quando ela quebrar E etc Eu troco Uma coisa que eu descobri Que é muito boa Gente É a caneta de escritório Sabe aquelas canetas Que você ganha em hotel Essas coisas São muito boas Eu acho elas tipo Macias E com a tintura boa Essa daqui é azul No caso Eu ganhei desse hotel aqui Olha, cantor Mas ela É muito boa Então eu vou levar Quando eu não quiser usar A minha caneta E eu tenho Umas outras canetas pretas Que eu tenho aqui Reserva em casa Porque caneta preta É a única coisa Que eu tipo assim Coleciono Porque eu gasto Caneta preta assim No instalar de dedos Então eu vou mostrar Algumas que eu tenho Pra vocês Então são essas As canetas que eu tenho Pra usar Em reserva em casa Eu tenho Essas duas Spiro Da CIS Elas são muito boas Muito boas mesmo Mas eu gosto De mais cintura E eu não gosto Tão fina Tem caneta em gel Inclusive Eu tenho essas duas Pentel Energel Elas são muito boas Mas elas acabam Muito, muito rápido E é tipo 10 reais uma caneta Então eu não acho Que vale a pena Mas elas são muito boas Tem essa caneta Da compactor Que eu comprei esse ano Da Pilot A BP1RT Ela é muito boa Essa caneta Foi a que eu comprei Esse ano E eu descobri Ela é incrível Eu tô doida Pra comprar mais dela Eu comprei duas Mas eu quero comprar mais duas Porque ela é incrível Incrível É a Trigno Da 1.0 Da Kit É uma caneta Incrível Sério Tipo As canetas normais Elas Esferográficas Não são tão pigmentadas Mas essa é tão pigmentada Que parece gel Gente E ela desliza muito fácil Tô apaixonada Nessa caneta Ela é assim Ela é muito 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 Da Tintinagem Stabilo Tem essa da compactor Essa é da Faber Castel Que é minha favorita Que ela é assim E tem essa também Outra da Faber Castel Só que eu quebrei A ponta dela Mas ela é muito boa também Ela tem essas bolinhas aqui Que tem nos lápis Sabe Ela é muito boa também As duas Seis Pixel Que elas são esferográficas Super normais também Mas Pra economizar Na espaço Na mochila A única que eu vou levar Vai ser uma dessa Trig Aí eu também vou levar Essas duas canetas aqui De clique Que eu falei Do kit Elas são muito macias também São ótimas pra escrever Então eu vou levar elas Pra escola Pra corrigir E etc A azul é ótima Pra fazer prova também Aí tem essa caneta corretiva Da kit Eu tenho uma outra Aqui em casa também Da Bic Que tá novinha Porque eu comprei Na Black Friday Do ano Da Black Friday de 2019 Do ano retrasado Só que eu não usei, né? Porque Coronavírus Então Ela tá aqui Uma tesoura E eu comprei Essa cola bastão Que eu acho muito mais prática Do que a cola normal Eu não sei nem porque Eu tô levando cola E tesoura Porque esse ano O nosso material Provavelmente vai ser Todo online, né? Pra não entrar em contato Com papel Coronavírus Blá, blá, blá Então Eu acho muito difícil Eu usar Mas enfim É bom ter na mochila Fit Tem um do 07 Do 2.0 Corretiva Que eu paguei bem baratinho Paguei 5 reais E uma borrachinha Dessa daqui Pastel Gente, estojo vazio Tá vendo como ele abre bastante? Ele é assim Eu tenho tecido tipo jeans Eu amei demais Esse estojo Agora eu vou mostrar pra vocês Os meus cadernos Não tem muita diferença No ano passado Mas esse ano Eu vou ter mais matéria Então eu adicionei mais um caderno Então, gente O primeiro caderno Que eu vou mostrar pra vocês É esse daqui Que é o meu novo Que eu adicionei As matérias novas Que eu vou ter no segundo ano Ele é assim Eu adicionei aqui Tudo 2 que eu tiver Então, química 2 Física 2 Ele por dentro é super simples Ele é da linha da loja americana Vou ter esse caderno Muito, muito lindo Só apaixonando Esse caderno Meu favorito É assim Olha isso, gente Eu não sei se dá pra ver Ele é lindo demais Ele por dentro é todo pretinho Assim, ó Aqui tem os negócios Da minha escola Aqui tem adesivo Folhas de dados Aí tem as matérias Aqui é pra geografia Biologia e literatura Mas olha Ele é lindo também Ó Eu vou mostrar pra vocês Esse metálico Porque ele é muito lindo Aqui, ó É porque desfoca, olha Ele é muito lindo Aí por dentro Ele é assim Todo rosinha Aí os adesivos E as folhas normais Aqui é química Português e redação O caderno é esse daqui Eu comprei dessas linhas Meio simples Eu ainda tenho que limpar Enfim Esse aqui é pra álgebra Física Sociologia E artes Aí ele é normal Por dentro Ele tem essa pastinha Aqui eu anotei o color code O color code De cada cor Aí tem só a pastinha aqui Os adesivos E as páginas normais Esse aqui é um caderno de resumos Que eu vou usar pra escrever qualquer resumo Esse ano eu também vou evitar fazer resumo Eu vou só sublinhar o livro E ver videoaulas Essas coisas Mas pras videoaulas Às vezes eu esqueço Porque tem a cabeça horrível Então É bom ter esse caderno pra anotar Mas nada muito também Indecorado Eu também tenho esse daqui, ó Que é esse verdinho Metria Inglês e Espanhol É a mesma coisa por dentro do rosinha E esse rosto também é igual Ele é pras duas histórias Que é a história geral História do Brasil E filosofia Estante caderno, gente Eu fui contar E são 19 matérias esse ano Então assim Eu que lute E isso tirando Educação física E eu tenho aula de música Na minha escola também Eu acho que é só A última coisa que eu tenho É a minha agenda desse ano A minha O meu O meu Tipo bullet journal E esse aqui Que é uma visão mensal Ele é incrível É incrível É, se vocês quiserem saber mais Como eu vou me organizar em 2021 Já tem vídeo aqui no canal Tá bem legal O vídeo Eu mostrei detalhadamente O que tem em cada caderno Como eles são O que eu vou fazer esse ano Então vejam lá o vídeo Pra dar aquela forcinha pra mim Eu espero muito Que vocês tenham gostado Do meu material de 2021 O ano passado foi triste Mas eu espero que esse ano Melhore Não é? Mesmo Vamos lá Vamos dar aquela melhorada Porque eu não aguento mais ficar em casa Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve aqui no canal E é isso aí Um grande beijo Só pra vocês